Fala galerinha, beleza? Mais um vídeo no canal! Tamo junto! O negócio é o seguinte Antes de falar o tema Já tá inscrito no canal Já deu aquele like Agora Bora! Like, inscreve-se Ativa o sininho Tamo junto! Seguinte Abrir um banho em tosa Na sua casa Na garagem, no fundão Compensa Eu vou dar a minha opinião, samuqueira Tamo junto, vinheteira, vai que vai Vai! Bom, galera Abrir banho em tosa em casa compensa? Compensa Acho que compensa Meu, você tá sem dinheiro pra investir Né? Você tá querendo começar agora Não tem aquela estrutura gigantesca Tal? Dá Compensa Mas Você precisa considerar Algumas coisinhas De suma importância Galera É real mesmo É vital, é vital, é vital Não tem como não Você considerar algumas coisas Primeira coisa Legislação Legislação Leis de zoneamento Por exemplo Tem zonas Tem ruas Que não pode ter comércio Vai ter rua Que é só residencial Por exemplo E aí? Você faz o que? Só pode ter casa Só pode ter residência Aí você abre um banho em tosa Seu vizinho não gosta E denuncia Lascou Então primeira coisa Lei de zoneamento Abrindo um banho em tosa De forma irregular Sem você ir atrás Dos protocolos E alvará Eu não aconselho Porque sendo ou tarde Você pode ser denunciado E perder Todo aquele investimento Que você fez Mesmo que na sua casa Aqueles clientes Que você já conseguiu E aí Do dia pra noite Você tem que sair Procurando algum lugar Pra abrir o banho em tosa Então Primeiro ponto Vai atrás da prefeitura E veja Se na sua rua Tem lei de zoneamento Porque às vezes tem Ruas que assim Um lado da rua Pode ter banho em tosa Pode ter comércio Do outro lado Já não pode ter É muito particular É casos específicos Então Primeiro ponto Vá atrás Ah, mas pode ter comércio Porque aqui tem um mecânico Do outro lado Tem uma padaria E tal Na minha rua Pode ter Mas pode ter banho em tosa Tem que ver Se pode ter o seu comércio Se tem A sua atividade Pode ser exercida Ali naquela rua Então Mais uma coisa Pra você se atentar Na parte Da lei Segundo ponto Muitos alunos Me perguntam Samuca Meu, eu abro em casa Você acha que compensa Tal Meu Não sei onde eu coloco Os meus clientes Tal Isso é uma questão Você vai atender aonde? Na garagem Na edícula do fundo Pra chegar na edícula Precisa passar por dentro Da sua casa Ou não Você tem um corredor lateral Que dá acesso Isso tudo Você precisa considerar Porque Senão fica um Tanto quanto amador Indelicado Tá lá Criançada Almoçando O cliente passando Lá com o cachorro No meio da sala No meio da cozinha Pra ir Pro fundo Né Ou sei lá Você faz na sua garagem Chega o vizinho lá Com um sonzão alto Algo do gênero Divide a casa Sei lá Então tem que Considerar esses pontos Pra não ficar Indelicado Dá Dá Não dá Também não tem como Fazer milagre Tem como chegar lá E fazer De qualquer jeito E ponto final Porque as vezes pode ser Algo Constrangedor Pro cliente E você não vai ter cliente Ele não vai se sentir bem Indo na sua casa Levar o cachorro Pra fazer Ele não vai se sentir bem Então ele quer Que seja uma coisa Um pouco mais caseira Mas não tão Amadora Caseira Não é uma amadora Outro ponto Que sempre me pergunto Diria o terceiro ponto Localização Ai Samuca Nossa Mas eu vou economizar Bem mais Né E na minha casa Eu não vou Gastar de aluguel Beleza Vai pensando nisso Vai pensando Na hora que você for fazer Os seus preços Né A sua tabela De precificação Você precisa Considerar um aluguel No mínimo De uns 800 conto Que é de um salãozinho Aí Numa avenida Alguma coisa Porque vamos supor Que você cresça Você expanda Que você Né Precisa ter Contratar funcionário Etc Uma hora você vai Você vai querer mudar Você vai querer Alugar uma lojinha Você vai querer Alugar um Um ponto comercial Numa avenida Tal E aí Aí seu banho lá Tá 30 conto 25 conto 25 conto Ah eu cobro 25 Mas não paga aluguel Aí você vai Se muda Vai continuar cobrando Aí os 25 conto Aí você quebra Entendeu Então pense nisso E considere Outro ponto Importantíssimo A visibilidade Que você vai ter Né Do seu comércio Ah eu compensa Eu vou estar economizando Vai Vamos supor Eu vou estar economizando Em aluguel Mas o que eu vou gastar Pra divulgar O meu banho em tosa Né Em propaganda Divulgação Panfleto Pra eu ser visto É muito mais Do que se eu tivesse Pagando aluguel Tá economizando aluguel Mas se você tivesse Pagando um aluguel Por exemplo Pagando até um pouco Mais de aluguel Mas num ponto Por exemplo Uma avenida comercial Onde você tem Bastante fluxo de carro Onde as pessoas Elas vão pro bairro E passam por aquela rua Por exemplo Onde você tem Uma movimentação Aí é diferente Aí você tá Falando de uma Divulgação Um pouco Muito mais fácil E uma divulgação Realmente Que faz um sentido Né Porque você não precisa Ficar panfletando Aquilo Aquilo Outro Porque você já tá Sendo visto ali Bem mais fácil Certo Então galera Simples E bem objetivo Considerem Essas coisinhas Acho que dá certo Abrir Dentro de casa Dá Acho que dá sim Não vou Falar que não dá certo Mas antes Pense Pense nesse ponto Aí Dessas coisinhas Que eu te falei Lei de zoneamento Se você vai conseguir Um protocolo Um AVCB do bombeiro Se você vai conseguir Considerar o seu aluguel futuro Se você não vai constranger O seu cliente Etc E tal Enfim Considere esse vídeo E leve pra você Isso daí Como uma dica Muito boa Aqui no canal Do Samuca E é isso Vamos junto Dá aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Tamo junto Vamos que vamos É isso aí Boa semana Fui Tchau 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 Tchau